Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma atividade bem legal hoje? Vamos lá? Nós vamos precisar de uma forminha de gelo, isso mesmo, ó, imagens, mas vamos precisar de duas imagens iguais, uma para pôr aqui dentro da forma de gelinho e uma outra para você procurar, exemplo assim, ó, vai recortar e deixar assim, mas vocês, ah, tia Tamiris, mas eu não tenho impressora, eu não consigo, não tem problema, você pode estar utilizando canetinha, lápis de cor para você fazer várias imagens, não precisa ser igual das tia Tamiris, vocês fazem duas imagens, vou dar um exemplo, ah, eu quero fazer uma árvore, vamos lá, vamos fazer duas árvores, uma para pôr aqui dentro da forma de gelinho e a outra para ficar assim, ó, Então, vamos lá? Vou dar exemplo, ó, Davi, ah, eu quero que você procure o coração, aí o coração vai estar lá recortadinho, ele vai procurar e vai procurar aqui também, ó, vamos lá, quero que você ache o coração, o coração está aqui, ó, ah, Davi, Davi, eu quero que você procure o círculo, eu quero que você procure o círculo, o círculo vermelho, aí Davi vai lá, vai procurar, ó, círculo, achou? Cadê? Onde ele está aqui na forminha de gelo? Cadê? Aqui, achou, vamos pôr aqui dentro, Davi, eu quero que você procure agora a estrela, cadê a estrela? Que cor é a estrela? Achei, ó, a amarela e vamos procurar aonde está aqui a estrela amarela, tá bom? Vou deixar essa atividade para vocês.